Vem cá, olha só a quantidade de fralda geriátrica em promoção aqui na Casa da Sogra. Pacotão super econômico e o precinho pequenininho. Cleide, começamos com a Moderate. Quanto? R$ 67,90. R$ 67,90. Preço bom. Tem a Masterfral também. R$ 42,90. R$ 42,90. Fralda geriátrica tem na Comfort por quanto? R$ 36,90. R$ 36,90. Você já sabe. Vem pra cá, Cleide. Pra pagar é muito fácil. Casa da Sogra, aqui no Calçadão da Rua 7 de Setembro, esperando por você. Porque o seu bebê merece.